Lullaby City Farm No verão a planta vai crescer E bem mais alto você vai ser O sapato vai poder usar E aquele ovinho, um pintinho vai virar Vai crescer, vai crescer, tudo vai crescer No outono maior estará E aquele sapato não vai conseguir usar Tudo tá crescendo, mas isso é bom Vai crescer, vai crescer, tudo vai crescer E já no inverno enorme estará O tempo vai passando e gigante vai ficar E novos sapatos você vai ter Adoro poder crescer com você Vai crescer, vai crescer, vai crescer Todo mundo vai crescer, vai crescer E a cada, e a cada estação, estação Cantaremos a nossa canção Vai crescer, vai crescer Lullaby City Farm